Oi, oi! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tô gravando esse videozinho pra vocês verem como é que tá sendo a nossa confraternização aqui de Natal. Pobrinho, né? Mas é primeiro ano, ano que vem será melhor, se Deus quiser. Gente, Natal tá chegando. Eu queria muito estar agradecendo todos vocês, né? Que colaboraram comigo durante todo esse ano. Eu queria muito estar rica pra eu poder dar, tipo, uma moto, um carro, uma coisa pra cada um. Só que a gente ainda tá pobrinha. Julia, não põe a mão aí que vai tirar o sol. A gente ainda tá pobrinha, então a gente dá o que a gente pode. A primeira pessoa que eu quero dar uma lembrancinha é uma pessoa que sempre contribuiu comigo, né? Desde sempre. E também é um amigo, muito querido. Queria muito agradecer, desejar um Feliz Natal pra ele, pra toda a família dele. Tá bom, Alex? Isso aqui é o Alex. Obrigado. Alex é um colaborador, gente. Um colaborador, assim, eterno, né? Toda vez que você vê, Alex, pelo amor de Deus, Alex vem e contribui comigo. Então, Alex, meu, muito obrigado que você contribuiu muito pro Hortão estar do jeito que tá. Aqui tem muito suor seu, aqui, lá em casa, lá, tem muito sangue e suor seu. Eu sei disso. Ah, isso aqui também é pra você. Agora tem que abrir, porque nem eu vi, nem eu vi, abre só. Eu vou precisar de ajuda aqui, né? Deixa eu botar aqui no chão. Alex, abre porque nem eu vi, eu não sei como é. Se for uma bomba ou outras coisas, aí vai querer mim matar não, é? Não, aí a gente vai junto também, não. Baixa meus vizinhos lá. Porque, gente, a gente compra as coisas pela internet, né? A gente, às vezes, acha que é uma coisa e depois não é. Chega é outra. Então, pode, por razão é não que eu vou aproveitar a caixa. Tá brincando? É, eu tô reciclando. Oh, meu Deus, só nós dois, vamos brigar agora. Eu quero as caixas. Vamos lá, vamos lá. Faça pra... Ih, eu tô no presente, agora não abri nem. É presente, é pra... Segundo, tô até curiosa já. Meu Deus. O que será? 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 Ih, vai com papel. Olha o que foi feio, o que foi feio, o que foi ruim. Não me culpe, porque eu não vi, eu só escolhi pela internet. Pode rasgar o saco? Pode rasgar o saco, pode. Eu quero a caixa. Ela quer a caixa. Juliana é o maior caixa, né, Juliana? Vai, Alex. Eu quero a caixa, eu espero que você goste. O chapéu da marinha, uai. Opa, e eu que sempre sonhei ser uma marinheira, né? Ó, vieram dois. Olha. E o Gê? Nossa, que a gente é feio. Lembra que você falou? Lembro, lembro. Já tenho agora um motivo pra tirar foto direto. Oi, Gê. Oi, Gê. Eu não venho tirando foto há muito tempo. Oi, Gê. Eu tô ficando nervoso aqui, Gê. Alex tá tremendo. Eu não sei que ia ganhar um presente assim há muito tempo. Há muito tempo. Lucas, fica esperto, porque eu acho que o seu dedal vai sair hoje. Ah, não. Não, de novo, não. Meu Deus. De novo, não. Tô tendo perdido de luz. O que é que ela não inventa, gente? Jesus. Pô, vai mania ali. Tô dando cara a volta. Ah, tra... Olha, tra... É assim mesmo? É, é assim mesmo. Opa. Ah, esse tá mania, hein? Ó, 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 ó. E esse é seu também. É, que bom. Meu Deus. Isso aí deve ter... Você quer abrir aqui também? Não, não, não. Isso aí deve ter panetone. Isso é pesado, hein? Isso tá mais pesado que eu. Abre casa. Muito obrigado. Cadê? 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 Legal. Ela não falou que eu fazia isso, tá bom? Será que meu dedo vem? Ela não cai. Eu acho que seu dedo saiu hoje. Ih, irmão. Não fala isso, não. Não, 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 não. Meu coração tá batendo forte, meu irmão. Eu tô emocionada, ó. Ó, ó, ó. Ó, presente, presente, só quem ganhou foi Alex mesmo, tá? Pô, o Lucas falou que meu dedo sai hoje. É hoje que meu dedo sai. Não, urso, então, o seu dedo, eu já entrei em contato. É verdade. Eu já entrei em contato, só que tem que marcar, só depois do... Do ano novo. Do ano novo. Aí você pode ir lá pra fazer a consulta, porque é sobre medita. Ah, meu Deus, amigo. É coisa que eu faço, né? Eu já tô com o dedo, não. Não. Gente, tem unha? Então, tem unha, tem tudo. Tem unha? O presente de Lucas é um dedo de silicone. É verdade. Sério? Sério. Dá pra tirar a pelinha assim? Não, claro que não. Mas, hein, dá pra você mexer, é só respeito sob medida, entendeu? Então, você tem que ir lá... Marcou a data lá? Não, porque só agora, depois do ano novo, que vão marcar a consulta, tá? Aí, é no Rio, você vai ter que ir lá pra poder fazer tudo e você vai entrar o ano com um dedo novo. Toma a joinha, toma a joinha. Mas tem a cesta básica e o seu dedo só... Aê. Ai, não, não. Aê. Tá segura a uns cabel, a gente, pra você não ficar nervoso. Ainda bem que a gente tá em frente, a oppa aqui, né? Né? Aê, não, né? André. Aê, sair lá. Não, 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 não. MISTERIOSO. Então, a cesta básica é parcelar, é junto. É casa, aliás. É casa, aliás. A uva passa e vai para o mesmo arroz Nunca precisou O que? Pai, pai Minha mãe está ligando Pai Minha mãe Está ligando aqui Não, não atende Deixa ligar Eu nunca vi Encheu de terra Encheu de pó de serra Entendeu, tadinho Vai chorar Vai chorar só o que vai ganhar dedo Ah, gente Ah, meu Deus Estava só vocês dois? Nada assim Calma, Lucas Eu vou ficar calmo Ele segurando o dedo assim correndo lá para atravessar a rua Eu fiquei até tranquilo O negócio cai sangrando para caramba Meu Deus, meu Deus Eu acho que eu cortei o dedo Você ainda acha? Ele ainda acha Foi mesmo, mas é isso mesmo Eu acho que eu cortei Mas, Verônica, olha Acho que essa deve ser grande Gente, é um presentão, né? Por quê? É que... Tá gravando, tá gravando, Júlia Grava, grava Isso aqui é do meu filho, Andrew É, do meu filho, Andrew Porque ele também, desde o início da obra aqui Ele me ajudou muito com a obra aqui do Hortão Me dedicou, me acompanhou em tudo Embora a gente briga bastante Mas ele é um filho que sempre contribuiu Para que o Hortão acontecesse Tem muito suor e sangue do Andrew aqui também, né, Andrew? Então tem um pouquinho dele aqui Do trabalho dele Porque Andrew é uma pessoa que é muito inteligente Então ele sabe fazer bastante coisa Então eu economizei bastante Para fazer a obra aqui Né, Andrew? Obrigada Primeiro ano de Hortão A festeira que vai acontecer Obrigada Danza, minha irmã que veio me ajudar também Muito obrigada Nesses três meses pra fazer, né? No início de janeiro Três meses que ela tá aqui Ela e o André me ajudando Que também tem sido uma grande ajuda Então obrigada Feliz Natal pra você também Eeeeeeeeee! Nunca já vim. Calma! Os últimos serão os primeiros, Francisco. Estou com queira dele, garotinho. Se for aí. Os últimos serão os primeiros. Acho que vai vir cheio de suculeto aqui dentro. É suculeto? Tem suculeto? Opa! Carolina Soia, Jodi. Carolina Soia, no server, né? Caraca, tá ficando um tom tom. Carolina Soia, agora, também tá ficando. Tem um montão de coisa no meu pé. Júlia tá cansada. Não, tem um montão de coisa vindo no meu pé. E tô chegando pra cá. Fica em cima do cimento. Na grama tem. Isso, é isso aí. Aí não vai aparecer ela. Fica lá em cima, Laura. Então fica lá no coisinho. Vai, Júlia, bora no cimento. Foca, foca. Francisca, que também é uma amiga, seguidora, querida, que também tem me ajudado aqui no hortão. Bom, Francisco, muito obrigada. Um feliz Natal pra você. Aêêêêê! Vamos ver que o meu meu oop porque a caixa dele era grande. Deixa eu dar um abraço, ó. Todo mundo me deu-lop. O seu tá aqui por des questões de comprar uma coisa que você queria. Muito obrigada. Ele ficou até emocionado. Tava trevendo. Siempre chega pra merda, Júlia. Vi a gente não escuta. Isso aqui é o manco da minha camisa. Ah, não é boa? Feliz Natal pra você. Tá, obrigada. Oi, é sem camisa ainda. Isso, dar uma olhada. Ainda vi sua festa, né? Eu falei quando eu sou pra você, Lucas? Eu falei isso pra você, eu falei nada, né? Fala com aquele seu dedo, cara! É um dedo! Muito obrigado, velho! Feliz Natal também! Eu não vou fazer nada disso, velho! 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 Eu achei que era melhor assim, velho! Olha lá! E aí? E é isso, gente! Júlia, o presente de Júlia vem depois, porque Júlia é neta, né, Júlia? Acai! Veio a cara dela! Júlia, você escolheu muitas coisas! Olha a cara de Júlia que eu dou! Tadinha! Vai ganhar o presente! Você vai de fofó comprar tudo! Gente, então é isso! Não, grava, vovó! Vou terminar! Gente, então é isso! Pra todos vocês, um Feliz Natal! Tudo de bom na vida de vocês, tá? A hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo, né? Vai ser no dia 24. Hoje é 23 e eu vou postar esse vídeo no dia 24. Feliz Natal pra todos vocês! Pra família de vocês! Que esse Natal seja repleto de paz, saúde, amor e fraternidade! Um grande beijo pra vocês e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!